milhões de turistas, o sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancún, a Angra dos Reis em Cancún, aquilo ali pode virar Cancún rápido, entendeu? A mesma coisa, Espanha, Espanha recebe 30, 40 milhões de turistas, isso aí é uma cidade da Ásia, Macau recebe 26 milhões hoje na China, só por causa desse negócio, é um centro de negócio, é só maior de idade, o cara entra, deixa a grana lá que ele ganhou antes de ontem, ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida, aquilo ali não atrapalha ninguém, aquilo não atrapalha ninguém, deixa cada um se fuder, ô Damares, 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 deixa cada um, Damares, Damares, o presidente, o presidente fala em liberdade, deixa cada um se fuder do jeito que quiser, principalmente se o cara é maior vacinado e bilionário, deixa o cara se fuder, pô, lá não entra nenhum, lá não entra nenhum brasileirinho, não entra nenhum brasileirinho desprotegido. Se a CGU tiver como controlar a entrada e a saída do dinheiro, isso, então vamos lá. Se não tiver como lavar dinheiro sujo lá. Então só para terminar as observações também finais ali, o Campos falou duas coisas também interessantes.